Olá, crianças! Que prazer a gente poder se encontrar aqui. Então, espero que vocês estejam bem. Eu sei que o senhor tem guardado você e sua família. Tem sido um tempo diferente, mas tem sido o tempo também de a gente estar juntinho em casa com a nossa família. E o senhor tem cuidado de nós, o senhor tem preparado essas aulas pra você. Você pode estar compartilhando com seus coleguinhas. E eu sei que você tem crescido espiritualmente. Então, hoje nós vamos aprender sobre os 10 leprosos. Quem já ouviu essa história? Então, Jesus ia pra Jerusalém e no meio do caminho, Jesus entrou numa aldeia. Quando Jesus entrou nessa aldeia, tinha 10 leprosos. E quando os leprosos ouviram falar que Jesus estava naquela aldeia, eles foram de encontro a Jesus. E o que aconteceu quando eles foram de encontro a Jesus? Enquanto eles iam de encontro a Jesus, eles foram limpos, eles foram curados, crianças. Aleluia! Glória a Deus! Que bênção! Eles receberam a cura. Vocês sabem o que é que eles receberam a cura? Porque eles receberam a cura através da fé deles. Que coisa linda! Então, crianças, mas o que acontece quando os 10 leprosos foram curados? Eles foram e continuaram caminhando. Mas um deles... Um deles voltou glorificando a Deus. Voltou para agradecer. E ele dizia em voz alta, glória a Deus! Ele estava feliz, ele estava muito contente porque ele tinha sido curado por Jesus. O que eu quero trazer para a gente nessa aula? De lembrarmos, independente do que esteja acontecendo em nossas vidas, nos jornais, nas notícias ou na terra. Nós devemos guardar o nosso coração. Manter o nosso coração grato a Deus. Você sabe o que é que a Bíblia diz? Bem, diz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O Senhor tem guardado sua vida? O Senhor tem suprido sua vida? O Senhor tem guardado o seu pai? A sua mãe? Os seus irmãos? A sua parentela? Os seus vizinhos? O Senhor tem feito muitas coisas pela sua vida? Então, crianças, mantenha o seu coração grato ao Senhor. Bem, diz a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim. Bem, diz o seu santo nome. Olha que bênção! O Senhor nos deu um coração grato e nós precisamos estar todos os dias agradecendo por tudo que Ele faz por nós. E o que Ele ainda não fez, Tia Dani? Ele vai fazer. Vai chegar o momento certo de Jesus manifestar tudo aquilo que o seu coraçãozinho está desejando. Amém, crianças? Espero que você tenha sido abençoado. Espero que você tenha aprendido mais um pouco através dessa aula. Não se esquece de compartilhar com seus coleguinhas, de curtir. Não se esquece de estar acompanhando para que você se mantenha crescendo em Cristo. Logo, logo esse tempo vai passar. Nós vamos nos encontrar. Você vai ver todas as tias. Vai ver seus coleguinhas na igreja, na escola. Mas aproveita esse tempo para ficar juntinho com a sua família, com um coração grato. Agradecendo por tudo que Deus tem feito. Deus está guardando os seus. Amém? Amo vocês. E até mais! Amém. 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 Amém.